Pessoal, analisando friamente essas eleições no estado de São Paulo, o que podemos perceber através das atuações dos candidatos, principalmente do candidato Marçal, é que essas eleições não acabarão esse ano. Certamente essas eleições não acabarão esse ano, pessoal. A não ser que o candidato Pablo Marçal seja derrotado nas urnas. Mas vamos partir de alguns cenários. O cenário, por exemplo, de Pablo Marçal ter a sua candidatura cassada. Ele vai entrar na justiça, isso vai se enrolar na justiça até sabe-se lá quando, até quantos anos vai levar isso para dar o seu veredito, caso ele seja cassado a sua candidatura. E se, por acaso, Pablo Marçal for para um segundo turno e, por acaso, ganhar essas eleições, o desenrolar disso na justiça pode ir muito longe. Então, pessoal, eu afirmo aí para vocês que as eleições de São Paulo para a Prefeitura de São Paulo não acabarão em 2024, pessoal. A não ser que tenha esse desfecho de Pablo Marçal ser derrotado nas urnas. Certo, pessoal? Então, deixe aí seus comentários. Abraços. Até mais.